O Trator Fala galera do Sobrenatural, bem vindos a mais um vídeo, hoje 5 casos assustadores para vocês. Essas duas jovens que vocês estão vendo, uma se chama Norma e a outra Liz Ortiz, uma de 16 e outra de 19 anos. As duas acabaram perdendo a vida por um descuido e isso aconteceu em Concepción no Paraguai. Concepción é uma das cidades mais antigas do Paraguai e esse caso virou notícia em toda a cidade e inclusive no país. Um amigo das jovens trabalhava no campo com seu trator. Por diversão, as jovens decidiram subir na parte de cima do trator para fazer um vídeo. Enquanto elas gravavam um vídeo, acabaram se descuidando e caindo do trator. Infelizmente foi tudo muito rápido e as duas foram amassadas por ele. Elas chegaram a fazer mais de um vídeo, inclusive tirar fotos. Elas chegaram a fazer mais de um vídeo, inclusive tirar fotos. Então, em seguida, como se chama 될 Obviamente que o vídeo completo não foi publicado na internet. Anos depois, em um cemitério de Concepción, uma jovem que mora na frente do cemitério tirou uma foto. Às 5h50 da manhã, em frente ao cemitério, os amigos decidiram tirar uma foto. Só que atrás deles apareceu algo que não deveria estar lá. Atrás deles apareceu uma misteriosa silhueta. Um vulto que aparenta ser o fantasma de uma menina. Alguns dizem que pode ser o espírito de uma das meninas já que elas foram enterradas aí. Já outros dizem que não, que apenas era um outro espírito que estava vagando pelo cemitério. Se é delas ou não, ou se é real ou não, não sei, mas é muito estranho. Possíveis Fantasmas Preste muita atenção nesse perfil do tiktok da René Salcido. Repare que quase todos os vídeos não são relacionados ao mundo sobrenatural, exceto por um vídeo. Certa noite, René estava em casa com sua família quando eles ouviram barulhos na porta. Quando foram verificar, olharam pelo olho mágico e não viram ninguém lá. Chegaram a abrir a porta, mas não tinha ninguém do outro lado. Minutos mais tarde, bateram novamente e eles ficaram todos assustados. Porque dessa vez, tocaram um dos sinos da porta. Preste muita atenção nas imagens feitas pela câmera de segurança. Preste muita atenção nas imagens feitas. Assustada, a família na verdade começou a acreditar que se tratava de um fantasma. Primeiro, repare com um zoom, através do vidro dá pra ver uma misteriosa silhueta preta. Logo depois, a câmera da campainha registrou o momento em que deu pra ouvir uma voz misteriosa e assustadora. Já a seguinte evidência de um possível fantasma foi gravada em 2016 por uma câmera antiga filmadora. Um homem entrou para explorar uma antiga fábrica e um armazém abandonado. Algo que aparenta ser uma panela é arremessada de cima de uma prateleira. Era 1h46 da manhã e a gravação foi feita com uma câmera de visão noturna. Um mês e meio mais tarde, ele decidiu entrar sozinho em uma antiga funerária abandonada. Ele quase se caga de medo quando do nada a tampa de um caixão fecha sozinha. Mais uma vez o replay em câmera lenta. A próxima evidência foi gravada por uns amigos que decidiram jogar o jogo da Ouija. Nãoheadamos vocês! Não há ninguém touchou. Repare que o homem acreditava que a maioria desses vídeos que ele vê na TV são falsos. Então ele decidiu fazer o teste ele mesmo com os amigos. A, B, é o que eu fiz earlier. I, rabbi, 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 c. Yeah, that was earlier. Anymore? Are you here to hurt us? Well, you haven't started moving before. Dad, please come just close it. I don't want to do this anymore. Yeah, yeah, it's fine. I know, my arm's aching. Come on. We'll close it. Dad! Dad, please. I don't want to do this anymore. I don't want to do this anymore. I don't want to do this anymore. Yeah, but you need to close it properly. Please, Dad. I'm ashamed there's nothing on. I think it... Dad! Dad! Kelly, I don't want to do this anymore. Kelly, I'm open it! I'm open it, please. Calm down. Dad, you've open the door. Please. I'm open it. It's fine. Turn the light off but it's already on. Primeiro, parece que algum tipo de força sobrenatural empurra o indicador da Ouija. Na sequência, a luz apaga sozinha inexplicavelmente, deixando todos ali assustados. No dia seguinte, a dona da casa registrou fenômenos sobrenaturais. De repente, uma das portas abre sozinha. E logo na sequência, o cachorro parece ter ficado irritado. Casos reais ou não, como sempre, você decide. Casa Assombrada É, meus amigos, os fenômenos estranhos voltaram a acontecer na casa do George, do Madical Poltergeist. George se separou da esposa, se mudou de casa, mas acredita que um espírito mau o seguiu até lá. Recentemente, ele gravou novas evidências e eu vou mostrar aqui pra vocês. George tem um quartinho onde ele faz vídeos pra mostrar seus truques de mágica. Olha só. Olha só. Olha só. Assim que ele sai do quarto repare que a porta fecha sozinha Na sequência algum tipo de força invisível empurra uma das bolinhas que estava sobre a mesa Depois inexplicavelmente repare que a lanterna começa a ligar e a desligar a luz Jorge percebeu o que estava acontecendo, pegou seu celular e começou a gravar Preste muita atenção porque dá para ouvir uma misteriosa e estranha risada Mãe 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 parecia ser uma risada de criança mas assim que ele abre a porta a risada para o quarto. Repare que em uma das prateleiras ele tem uma boneca e ele disse que ela parecia estar olhando para ele. George acabou saindo do quartinho mas parece que ficou algo lá dentro, preste muita atenção. e aí e aí e aí e aí Primeiro as cartas de tarô que ele tem começam a cair, logo em seguida outros objetos começam a cair também, antes de passar para o próximo vídeo quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal se caso você não estiver inscrito, então deixa o like porque isso ajuda muito o canal e eu conto com sua ajuda beleza? Um dos casos mais arrepiantes e assustadores da ufologia no mundo aconteceu no Brasil, é o caso da Operação Prato, na época as pessoas até acreditavam que se tratava de um bicho que sugava, uma luz que sugava e deixava feridas na pele, só que várias testemunhas chegaram a ver e também serem vítimas de misteriosos objetos voadores não identificados. O caso dela não foi o único, nos dias seguintes multiplicaram-se os relatos de gente que teria sido alvo do mesmo fenômeno na ilha e nos arredores. Foram 400 ao todo segundo o levantamento da Força Aérea Brasileira. Pessoas morando de um lado da ilha, de outro lado da ilha, em diversas localidades bem diferentes e distantes relatavam as mesmas coisas destes fenômenos inusitados. Todos os relatos praticamente eram iguais. Aquele aproximava, imobilizava a pessoa e depois começava a sugar alguma coisa que eles acreditam ter sido sangue. Era uma cidade em pandemia. A maior parte das vítimas foram atendidas no posto de saúde de Colares. As pessoas chegavam aqui muito apavoradas, sem entender o que tinha acontecido e com sintomas em comum. Dor de cabeça, tremores, amortecimento em parte do corpo e queimaduras de primeiro grau no lado esquerdo do peito ou no braço. Além de dois furos bem pequenos, como os de Dona Carnita. Duas pessoas teriam morrido dias depois de serem atacadas, mas a maioria sobreviveu para contar a história. Eu fiquei apavorada aqui nessa época, meus filhos todos eram pequeninos. Parecia assim no ar. No ar, sentava, pousava em cima de qualquer coisa, de seis horas, uma mangueira qualquer. Até em cima da casa, era por cima mais do medo que a gente tinha, né? A pessoa começava a gritar e bater lata, fazer fogueira, entendeu? É, de soltar fogueira para espantar aquela nave. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu e que estavam machucando as pessoas. Sem saber o que fazer, o prefeito acionou a aeronáutica, que mandou 20 homens para ele. A missão tinha um nome, Operação Prato, que é como os ufólogos chamam o disco voador. Os oficiais da aeronáutica acamparam na orla da praia, vieram munidos de câmeras fotográficas e filmadoras. Eles passavam a noite em vigília, à espera de alguma ocorrência. E a partir do terceiro mês, teriam visto luzes no céu e até uma nave espacial. Tudo foi registrado em cerca de duas mil páginas de relatórios. Parte desse material só foi divulgado décadas depois. São evidências reais, fotos tiradas pelos militares na época. Um dos relatos mais impressionantes é o do próprio comandante da operação, o capitão Wiranger de Holanda. Ele e mais um oficial teriam visto uma nave com 100 metros de comprimento, no formato de uma bola de futebol americano, pousar naquela margem do rio Guajaramirim. Tudo isso teria sido informado ao comando da aeronáutica. Mas mesmo assim, dias depois, a Operação Prato foi encerrada, sem explicações e sem nenhuma conclusão. Vinte anos depois, o comandante da operação contou como foi a experiência no rio Guajaramirim. Nesta entrevista, alfólogos revelou ter notado inicialmente luzes e sons. Ele passou em cima de onde ele estava. Depois de uma hora, ele teria visto outras luzes e, finalmente, a nave. Aí nós vimos uma bola estranha. Uma bola de futebol americano. Só que tinha janelinha também. Vamos ver a grande cara, né? Mas que tinha janela, sim. E o ranger de Holanda apareceu morto dias depois da entrevista. As investigações apontaram suicídio. As estranhas manifestações nos céus de Colares se tornaram menos frequentes. Mas ainda atraem ufólogos do mundo inteiro e gente interessada em investigar o fenômeno. É o caso do radialista Huberto Freitas. Ele veio para cá há 20 anos, fundou a rádio e se comunica com os ouvintes terráqueos para entender os seres de outro planeta. As luzes continuam a vir até hoje. Se vocês demorarem um pouquinho por aqui, talvez tenham a sorte de ver. Durante os quatro dias em que estivemos na ilha, não vimos nada de diferente. E saímos de lá com as mesmas dúvidas que perturbam a comunidade até hoje. Os fenômenos de 1977 foram mesmo provocados por extraterrestres? E se eram eles, por que escolheram um lugar tão isolado do Brasil? Essa pergunta é a mais difícil. Não tenho a mínima ideia do porquê que escolheram aqui. Talvez pelo ambiente calmo, por estar próximo do Equador. Mistérios a serem desvendados. Até lá vão continuar alimentando o imaginário de quem vive por aqui. O planeta Terra é uma micropoeira no universo. Então só aqui nessa micropoeira que existe vida, de jeito nenhum. Será que a gente esteja num mundo de duas pirâmides? Essa nossa aqui e outra lá? Com pessoas até muito mais inteligentes do que a gente? Não se sabe. Só Deus. Aqui no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo, vou deixar o link do meu novo canal Rafael Ferpalendas. Onde vou pessoalmente com meu sobrinho nas investigações sobrenaturais. RZD Underline 87 voltou a entrar em um antigo prédio abandonado. É um homem da Arábia Saudita que entra em lugares abandonados em busca do mundo sobrenatural. E ele afirma que no local que ele entrou tem um espírito mau, um poltergeist. 1 anos. Come direkt pra ver a 1 de meaningio... Agora que eu não coloco Espírito. Maravilhoso... Maravilhoso... Seu pegueiro! 釣 тебя não funciona. Perdida naכri Zoom para ela. Motivou ela selonları selva. ornado do MUITH, Ah, Illuminada em paz... e aí e aí e aí e aí é e aí ele ouviu um batido em uma das portas mas assim que ele E a ave preste muita atenção porque aparece uma misteriosa fumaça. É estranho porque essa misteriosa fumaça aparente estar parada no ar. Não, 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 não. Em um outro andar, repare que uma porta abre sozinha inexplicavelmente. O que a gente tem que ter que falar sobre ele? Em um nomeado, repare que uma das palavras, repare que uma das palavras. E aí? Em uma das palavras, repare que uma das palavras do que você está, repare que uma das palavras. Amém. Eu dei o zoom na imagem, preste muita atenção porque uma cama aparenta estar em pé. Parece que algum tipo de força invisível está movimentando ela. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti